Que sorte que haja em vós, mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo Que sendo em forma de Deus, não teve por usupação de ser igual a Deus Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens nessa terra E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte, e foi morte de cruz Pelo que também, Deus o exaltou soberanamente Pois lhe deu o nome, que é sobre todo o nome Para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho O que estão nos céus e na terra e debaixo da terra Pois toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Para a glória de Deus Pai